O vídeo de hoje gente é de comprinhas, vou mostrar tudo que eu consegui comprar lá na feira da Aparecida do Norte, sempre com ter um dinheirinho sobrando, é money bufufa, grana, como você quiser chamar, eu vou fazer comprinhas, adoro, vai dizer que você não gosta também. Hum, deixe seu gostei aí no vídeo, se você gostar do vídeo de hoje, se ainda não é inscrito no canal da Darlis, sejam todos bem-vindos, o canal da Darlis é para toda a família, já peço a palavrinha vermelha, não sei que canto que ela está, gente, eu sempre erro, não sei se é esse, enfim, ela está bem aí, inscreva-se, é só apertar ela e ativar o sino que tem do lado para o YouTube mandar notificação de toda vez que tiver vídeo novo por aqui, então vem comigo conferir essas comprinhas. Vou começar mostrando aqui as blusas que eu comprei, essas regatinhas aqui eu achei muito barato, 10 reais que eu paguei em cada uma, aqui essa rosinha de baixo ela é da Minnie, deixa eu afastar aqui para vocês verem, ó, muito bonitinho, ó, o M de Minnie e o lacinho rosa, achei essa daqui muito bonita desse casal aí, acho que é o do Rei Leão, eu acho, minha filha essa daqui, gente, que ela é muito fã desses cantor aí, ó, BTS, aí ela não achou outra blusinha com uma foto deles, só tinha desse tipo aqui, aí ela queria, né, então a gente comprou, estava 35 reais, já a mulher fez por 30, eu tenho essa outra, aqui com essa coruja enorme, esquecendo, essa daqui eu achei linda, o casal do Mickey e a Minnie, muito lindinha, aí tem essa amarração nela aqui, gente, mas não fica a barriga de fora não, cobre bem a barriga, mas é um charme mesmo, gente, eu paguei 15 reais, aquelas dali cada uma foi 10, essas daqui foram 15, tanto essa da coruja como aquela outra lá, gente, essa bolsa aqui, ó, eu tô em love com ela, muito linda, todo ano eu compro uma bolsa, aqui, gente, como é a abertura dela, ó, eu achei o design muito bonito, e são de boa qualidade, tá, pessoal, porque eu tenho já umas três bolsas já de, que eu compro lá, todo ano eu compro uma, ó, tem vários compartimentos, hein, bolsinha aqui do lado, e eu paguei, gente, tava 45 reais, aí eu dei uma choradinha lá, aí o moço fez por 40, viu, gente, como vocês economizam 5 ali, 5 aqui, dá pra comprar outra coisa, a cor também, eu não tenho bolsa dessa cor, e a alça dela é assim, ó, deixa eu ver, deixa eu esticar aqui, assim, normal, você coloca do lado, pode segurar na mão, tem essa outra alcinha aqui menor, ó, que aí você pode carregar ela assim, ó, e é pesada ela, tem também essa carteira, aí eu resolvi trazer essa vermelhinha, e elas são grandes, ó, cabe bastante coisa, só volta dinheiro mesmo, porque o isoporzinho que vem dentro dela, é assim, eu achei a cor muito bonita, minha cunhada comprou também, acho que a dela comprou uma preta, tem um brilho muito lindo, olha, e são boas, eu gosto, eu paiei 20 reais nessa carteira, aqui a minha filha comprou pra ela esse fone de ouvido, que é via bluetooth, sem fio, a gente comprou numa loja, pessoal, tava 35 reais esse fone, que ela comprou, aí a gente andando mais lá, a gente achou por 20 reais o mesmo fone, igual, não mudava nada, olha a diferença de 15 reais que a gente pagou, por isso que é muito importante andar, pesquisar o preço, essas canetas aqui, gente, que eu achei uma lindeza, pagando 5 reais, cada uma, e esse daqui é da minha filha, ela escolheu essa azul, teu nome é Emily, aqui, ó, que a menina grava na hora, tem umas bijuteria aqui pra mim, eu adoro, gente, eu achei barato, paguei 5 reais nesses brincos, aqui é um colazinho, também paguei 5 reais, que é uma pulseira, tem uns coraçãozinhos, alguns detalhes aí, bem delicado, achei tão lindo esse formato de coração, com essa pedrinha aí na pontinha, muito lindo, muito lindo, esse aqui é da minha filha, é um colazinho que ela comprou, ela pagou 5 reais também, agora eu vou mostrar as últimas coisas aqui que eu comprei, pro Julinho eu comprei essa bola, e essa máscara do Homem-Aranha, gente, ele ficou tão feliz quando viu a máscara do Homem-Aranha, ele me pedia quase todo dia, e essa daqui ela acende, aperta aqui, ó, e ficou todo bobo, ó, vai mudando aqui, 25 reais nessa máscara, a bola foi 10, aqui é um cubo mágico que minha filha comprou pra ela, foi 8 reais, e os últimos itens aqui foi esse jogo de banheiro, muito bonito, gente, e são muito bons, correm os três, do banheiro, aqui é duas capinhas de almofada, eu achei muito barato, paguei 5 reais em cada uma, e eu achei o material delas muito bom, eu vou colocar nas duas almofadas que tem lá na cadeira, na minha varanda, quando acabar a obra lá da lavanderia, eu vou pintar elas, e vou mudar a capinha das almofadas, o material das minhas comprinhas, deixa aqui abaixo nos comentários pra mim, qual o item você mais gostou, que eu vou adorar saber a opinião de vocês, e eu não esqueça de deixar seu gostei, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, Facebook, o link das minhas redes sociais tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? E deixa seu gostei, não esquece não, se ainda é inscrito, se inscreva, enfim, começa tudo de novo, blá, 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 tchau, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!